Eu sou o Dina. Oi. Ah, Rory. Sou eu. Eu sou o Rory. Eu sou o Dina, eu sou o Dina, eu sou o Dina. Eu sou o Dina, eu sou o Dina, eu sou o Dina. Eu sou o Dina, eu sou o Dina. Eu sou o Dina, eu sou o Dina, eu sou o Dina. Eu sou o Dina. Eu sou o Dina, eu sou o Dina. Eu sou o Dina, eu sou o Dina. Eu sou o Dina, eu sou o Dina. Eu sou o Dina. Eu sou o Dina.